Fala aí seus malacabados, bom com vocês? Quero repercutir aqui uma notícia que me foi trazida pelo meu amigo Toninho, senhor Sampaio, Antônio Carlos Sampaio Hein, seu Toninho? E o Toninho, que é meu amigo querido, ele me mandou uma mensagem sobre a Motu, que começa a vender a Sport 110i E ficamos discutindo, conversando hoje sobre o assunto e o Toninho me falou uma coisa muito interessante Sobre a disruptividade, a Motu está seguindo o caminho da disrupção Que a gente tanto debate, a gente tanto conversa aqui nas lives e nas minhas conversas com os meus amigos Como o Toninho, que é meu amigo daqui de Salvador, que eu mando meu beijo E a gente sempre conversa, sempre discute sobre a questão da disruptividade que a gente precisa aqui no mercado de motos Tio Chico, o que seria a disruptividade? É sair do padrão, é a gente imaginar uma marca saindo do padrão Daquele padrão de abrir concessionária, de só vender peças e serviços através da rede de concessionários E que tudo isso, e seguir a lei Ferrari, aquela lei que está em vigor desde 1979 Eu sou de 78, eu tenho 45 anos Então o Brasil é muito engessado, a venda de motos é muito engessada E a situação se perpetua e isso beneficia as binárias, que detêm de mais de 90% do mercado E como eu já tinha falado há muito tempo, e eu venho debatendo aqui com vocês nas lives de segunda a sexta-feira Diariamente, às 22 horas aqui no canal Sobre a disrupção, e dando sempre como exemplo o Uber O Uber chegou aqui no Brasil há pouco mais de 12 anos E ele veio com essa proposta de disruptividade, de descentralização Que antes existia, décadas, através do táxi Que a placa era cedida através de uma concessão da prefeitura Existiam muitas coisas estranhas acontecendo E o Uber chegou há pouco mais de 12 anos Quebrando as pernas do Estado, do status quo, dos taxistas E eu lembro na época que foi uma situação bem complicada Muita violência envolvida Com algumas pessoas, principalmente os profissionais Eu lembro muito bem que eu ia buscar a mãe do meu filho no aeroporto Doutora Catarina Eu ia buscá-la no aeroporto E ela tinha uns pacientes dela em Recife, aqui em Salvador Então ela trabalhava muito na ponte aérea Salvador-Recife E eu ia buscá-la E eu tinha um carro branco E era um carro que era muito utilizado por taxistas Então imagina, gente Só que o meu carro não era identificado como táxi Então existiam pessoas trabalhando como Uber Lá há 12, 13 anos atrás Exatamente com um carro muito parecido com o meu E branco e não identificado Rapaz, eu tive muito perrengue Nunca sofri nada demais Mas os taxistas eles olhavam com muito Eles ficavam muito ressabiados Olhando assim Pô, esse cara aí é Uber Eu lembro bem Hoje a situação é diferente Os taxistas viraram Uber Taxista hoje é uma minoria Mas com todo respeito a tantos taxistas quanto Uber Mas é só pra vocês entenderem Do que se tornou Uber hoje E não só no Brasil, mas no mundo todo É a disrupção E é isso que pode acontecer com as motocicletas Com venda de motos Algumas empresas já começaram a fazer isso Mas só que com motos muito específicas Com motos elétricas E agora nós estamos vendo Uma empresa que importa motos E aluga motos Fazendo esse processo Mas com motos a combustão E motos que são utilizadas pra trabalho E eu quero mostrar aqui pra vocês Exatamente qual é a empresa Que é a Motu E eu vou trazer aqui a matéria Do meu querido Tiagão Tiago Moreno Um beijo Tiagão O homem mais bonito do Motor1.com Tiagão Moreno Que já veio aqui Já bateu papo comigo Deixa eu aumentar um pouco essa câmera Vamos lá Tiagão que já veio aqui Já bateu um papo comigo É um cara que é muito querido Muito competente No que ele faz Tá aqui Tiago Moreno Direto do Motor1.com Matéria do dia 29 de maio De 2024 E eu estou gravando No dia 31 Já virou dia 1º Porque eu tô gravando de madrugada Já dia Vamos considerar 1º de junho De 2024 Hoje eu acabei não fazendo live Então eu tô gravando aqui Acabei não fazendo a live do Fogo no Parquinho Mas eu tô gravando aqui pra vocês Pra vocês assistirem já Na manhã do dia 1º Então tá aqui Matéria do Tiago Moreno Dia 29 E o título é esse aqui Motu começa a vender A Sport 110i Que é da TVS Indiana Que tá vindo pro Brasil Segundo eles Ano que vem Vamos torcer que venha mesmo Veja o preço Que ela traz E o que ela traz Locadora A Motu Começa a vender A pequena moto Que até agora Só podia ser alugada Eles tinham um plano De De venda Consignada Uma coisa assim Mas agora você pode Comprar mesmo direto Isso é que é a vantagem Mas vamos Vamos ver aqui A matéria Do Tiagão E outra coisa Essa motinha Está Realmente Fazendo Valer O dinheiro Dos trabalhadores Que estão alugando Porque é uma moto Que aguenta O cacete Do trabalhador Obviamente Que tem Os seus problemas Não é uma moto perfeita Não existe moto perfeita Tem seus problemas A galera aí Que trabalha Nas duas rodas Sabe mais especificamente Mas Quando você compara Com outras motos Essa moto Tem sido Uma guerreira E bastante Resistente Inclusive Quando coloca Na mão do trabalhador Que o trabalhador É que Realmente Dá o carimbo De qualidade Quando se fala Em moto Robusta Para o trabalho E a TVS Essa TVS Esporte 110i Tem provado Seu valor Está aqui Tiagão E ele diz Desde 2022 A locadora Motu Oferece a Esporte 110i Para aluguel Até agora Esse era o único Jeito de se conseguir Uma Aparentemente A empresa mudou De ideia O site da companhia Está exibindo Uma nova aba Onde anuncia A motocicleta Para a compra Também O preço anunciado Por lá Coloca o produto Na mira Dos compradores Da Honda Pop 110i E está sendo vendida Na faixa Dos 13 15 mil reais Dependendo da localidade Quem quiser comprar Quem quiser comprar agora Chama a motu Esporte 110i Que terá que desembolsar 9.990 A vista Agora lembrem-se Que esse 9.990 A vista Não é É o preço de Cinderelo Não é o preço final Não Então não pense Que você vai lá E vai comprar Por 10 mil reais Não galera Isso aí é o preço Público sugerido Que tem encargos Também é anunciado Um plano de financiamento Diretamente com a empresa Dando-se uma entrada De 2 mil reais E parcelas semanais De 126 Por 3 anos Ou mensais De 540 Também Por 3 anos Essa aqui é a moto Mas aí o Tiagão Sempre consciente Responsável Eu gosto muito Dos textos do Tiago Porque ele é um cara Consciente É um cara Que ele sabe Que ele está falando Para as pessoas Que realmente precisam E ele abre o olho De vocês E ele diz aqui Mas vale ter cuidado Apesar de a Motu Alardear que o financiamento Não tem análise de crédito Tiagão é massa O total pago No financiamento Chega a 21.440 Ou seja O financiamento Custa mais que o dobro Do preço da moto à vista Ao menos O valor já inclui A documentação E emplacamento E também há mais Uma questão a ser pensada Pois a Motu Não tem lojas físicas Aí vem a disrupção Faz-se o cadastro No site E um consultor Entre em contato Presta atenção Tá Um ponto positivo É que oferecendo A Sport 110i Para venda A Motu Divulga em seus sites Algumas informações técnicas A respeito da moto Que não estavam disponíveis Quando o produto Só podia ser usado Em regime de aluguel Isso aí é porque Realmente Quando eles começam A vender Eles precisam Dar as informações técnicas Precisam deixar público Isso Clareza Que a questão Do próprio Código de defesa Do consumidor Exige A rival da Honda Pop 110i Também faz uso De um motor monocilíndrico Arrefecido a ar Mas com 109,7 cm³ De capacidade Ele entrega 8,1 cv de potência 7.350 rpm E 0,9 kgf de torque Ou seja Menos de um quilo A 4.500 rpm Rodando somente A gasolina O câmbio é mecânico De quatro marchas Mas com engates invertidos Tá Na comparação com a rival Todos pra cima A partida é feita Apenas por pedal A Motu declara Uma velocidade máxima De 100 km por hora Para a Sport 110i Com um consumo médio De 65 km por litro Muito bom, né? Enfim Gente Eu não vou ler tudo Tá Eu já li praticamente A matéria toda Do Tiagão Mas eu vou Eu vou deixar aqui Na descrição O link Com a matéria completa Eu já li um pouco Eu acho que um terço Da matéria eu li Então vejam Que tem mais informações lá Na matéria do Tiago Moreno Vou deixar aqui na descrição Cliquem Leiam Porque ele tá dando Mais especificações técnicas Da moto Pra você que tá com dúvida Veja lá a matéria Do Tiago Moreno No motor1.com Que eu vou deixar aqui Na descrição Tá Agora eu quero mostrar Pra vocês Um outro link Que Toninho me mandou Que é exatamente Sobre a A Motu Né? Como é que tá A moto apresentada Lá na Motu Então vamos ver agora No site As especificações técnicas E eu quero agradecer Ao meu amigo Toninho Que me mandou Isso aqui Obviamente que Eu encontro lá Mas Toninho Que me chamou atenção Pra eu poder fazer Esse vídeo aqui Pra vocês Pra repercutir A questão Da disruptividade Ou seja Você vai poder comprar Comprar uma moto E vai receber Onde você está Você vai poder pegar Porque a Motu Ela tá praticamente No Brasil inteiro Então você vai poder Ou coletar a moto Ou receber Enfim Eu ainda não sei direito Como é que vai ser O sistema de entrega Se vai ser uma coleta Se você vai no local E coleta a moto Mas o mais interessante É que a Motu Não tem concessionária Se liga Abadjad Ô ô ô Seu Valdir Seu Valdir Presta atenção Câmera de mim Seu Valdir Presta atenção Presta atenção Seu Valdir Eu sei que o senhor Quer ganhar dinheiro Papo agora com o senhor Seu Valdir da Abadjad Eu sei que o senhor Quer ganhar dinheiro Os indianos Querem ganhar dinheiro Com as franquias As franquias Dos concessionários Vocês querem faturar Nessa forma também Com loja E vocês querem Arrancar o dinheiro Dos empresários brasileiros Dessa forma Eu sei Querem manter a lucratividade Essas coisas todas Mas vocês já pararam Para pensar Que com uma crise econômica No país Eu não quero ensinar Nada para o senhor Não, seu Valdir Mas só para lembrar E deixar o público Ciente também Crise econômica no país O povo sem dinheiro O empresário está sem dinheiro As pessoas estão sem dinheiro Algumas pessoas Até que poderiam empreender Elas preferem manter Seus fundos Aplicados Inclusive porque lá Nos Estados Unidos A taxa de juros Está lá em cima Então o cara Que tem dinheiro Muito dinheiro Você acha que ele vai Botar dinheiro Numa concessionária Ou ele vai pegar o dinheiro E vai investir lá fora Deixando o dinheiro render Então o Brasil O Brasil não está fácil Vocês sabem disso Então por que a Badiade Não toma Um posicionamento misto Como hoje Alguns Estados Estão fazendo aí As PPPs Parcerias público-privadas Os Estados Os governadores Às vezes não tem dinheiro Prefeitos Governadores Dirigentes Estatais Eles não tem dinheiro Aí até tem Mas não tem Para poder aplicar Na coisa que tem que ser feita O que eles fazem As PPPs Parcerias público-privadas Por que o senhor Não faz um tipo De um PPP Só que seria Somente vocês É um PPP invertido Vocês mesmos Fazendo esse tipo De disruptividade Vocês fariam A distribuição E ainda digo Se você quiser Até fazer uma PPP Uma parceria privada Com o Mercado Livre Com a Amazon Olha só que interessante O Mercado Livre Tem já toda uma estrutura Logística Para poder distribuir As peças de vocês E por que eu estou falando Com a Badiade do Brasil Porque eu sei Que os caras Tem dinheiro Potencial E tem lastro Para poder produzir E disparar isso Para as pessoas Hein, seu Valdir Pense nisso Não precisa me contratar não Não precisa nem me pagar Eu estou dando a dica de graça Se eu me acha arrogante Mas é porque o senhor Também não fala comigo A gente não troca ideia Então eu tenho que dar A dica para o senhor Entende, seu Valdir Então faz isso Faz parcerias Com o Mercado Livre Faz parceria com a Amazon Mercado Livre Tem uma frota aí De pessoas De associados E a frota própria Inclusive com aviões Para vocês poderem Disparar as peças Da Badiade Para de ganância De querer pegar dinheiro De empresários O cara não tem dinheiro Seu Valdir Não tem dinheiro As pessoas não estão investindo Em concessionária Imagine Pensa nisso Abre um CD Um centro de distribuição De peças Coloca a peça Para vender diretamente No Mercado Livre Através do site oficial Da Badiade Dentro do Mercado Livre E começa a disparar Vende peça Vai vender peça Vai vender moto Manda as motos E aí busca parceiros Oficinas credenciadas Da Badiade Para poder montar Essas motos Dispara essas motos Para esses locais Longínquos Tem como fazer isso Capacitação à distância Eu sou especialista Nisso inclusive Se o senhor quiser Uma dica Fala comigo Meu WhatsApp Está aí Está aqui na descrição Também Eu posso até colocar Aqui agora Para o senhor falar comigo Manda um WhatsApp Para mim Manda alguém aí Falar comigo Se tiver dúvida Que eu coloco Eu faço Uma capacitação Para o seu time Da administração De como capacitar pessoas Inclusive eu sou capacitado Sou capacitador Já há muitos anos Para poder capacitar pessoas Olha que interessante Trabalhei com isso Por muitos anos Então hoje Dá para você fazer Essa capacitação E vocês sabem disso Porque inclusive Os mecânicos Eles trabalham com capacitação À distância Com vídeos O senhor sabe disso Mas se quiser ajuda Eu ajudo Eu não cobro Eu cobro Mas enfim Esse é o momento Da Abadjad Fazer isso Que a Motu Está fazendo Não ficar esperando A ampliação Ou credenciamento De novos concessionários Os caras não tem dinheiro E como eu falei O cara que tem muito dinheiro Ele prefere colocar dinheiro Nos Estados Unidos Que está tendo A taxa de juros Lá em cima Ou até mesmo no Brasil Hoje abrir um negócio É muito arriscado Nesse país Por várias questões Mas Eu acho que a Abadjad Tem muito a ganhar Fazendo isso Mas de forma mista Ou seja Concessionários Como tem lá fora Rede de concessionárias E parceria com empresas Para poder fazer A distribuição logística Como a Amazon Mercado Livre Vocês tendo O centro de distribuição Uma loja oficial Uma loja oficial Dentro do Mercado Livre Para as pessoas Poderem comprar as peças Comprar as motos E essas motos Serem distribuídas Para o Brasil inteiro E quem quiser Ter um atendimento Diferenciado Tocar na moto Ver a moto Fazer o test ride Vai na concessionária Isso não vai ser Uma canibalização Ninguém vai perder com isso Todo mundo ganha Quanto mais motos Da badiade rodando Mais vocês vão ganhar Mais a gente ganha Mais a Honda perde E eu torço muito por isso E lembre-se Que vocês precisam Melhorar o controle De qualidade de vocês Principalmente com a Dominar 400 Mas voltando para cá Motu fazendo um trabalho De disrupção Lembre-se Que a Motu Está em quarta posição No número de emplacamentos Em 2023 E eu preciso lembrar Recordar é viver E eu vou trazer aqui Números para vocês Porque contra fatos Não há argumentos Motu em quarta posição Vendeu Vendeu não Emplacou 26.447 motos Emplacadas Ou seja Ela detém de 1,67% Do mercado E fica logo atrás Da Shine Ray Do Brasil Que olha Encostou na Shine A Shine Ray Ela vendeu 31.448 motos Detém de 2% Do mercado 1,99% 2% do mercado Então a Motu Está cheirando O cangote da Shine Ray E a Motu Está à frente Da Hauju A Hauju Que vendeu 15.992 motos Detém de 1% Do mercado Para ser mais específico 1,01% Do mercado A Motu Lembrem-se Vendeu 26.447 motos Em 2023 Vendeu ou não Sepúlveda Emplacou Tem diferença nisso Então O pessoal da Motu Ela agora Está com a faca No dente Agora quer vender Moto Quer alugar moto E também Quer enfiar a faca Em você Amiguinho Presta atenção Você que está achando Que essa moto Ela vai ser vendida A 9.990 Não caia nessa cilada Não caia nessa cilada Não caia nessa cilada E o preço Quando você vai entrar Nesse financiamento Aqui Eu sei que para muitas pessoas Faz sentido Dá a entrada O sinal de 2 mil Parcelas de 126 Por 3 anos E as parcelas Ou As parcelas De 540 Por 3 anos 126 por semana Por 3 anos Ou 540 Semanais Por 3 anos Eu sei que para muitas pessoas Isso vai fazer sentido Eu sei disso Eu sei que muitas pessoas Precisam da moto E isso vai fazer Muito sentido E está dizendo aqui Retire a moto Na hora Com documento E placa Mas não Achem Que vai ser Esse preço De 9.990 Gente Não será Porque tem um asteriscão Aqui Está vendo esse asteriscão Aqui Vamos procurar Esse asteriscão Cadê esse asteriscão Olha a pilantragem Aqui Pequenininho Vocês acham que eu Eu não falo só da Shinerai Está aqui A Motu está sendo pilantra Motu Vocês tem que ser mais claros Código de defesa do consumidor Ele pede clareza Não adianta botar Toda vez que vocês virem aqui Um asteriscão Vocês tem que olhar no site É pegadinha do malandro Onde está o óleo Vai lá onde está o óleo Procura 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 Cadê Cadê Está aqui Pequenininho Olha a pilantragem Aqui Mais frete E seguro de frete Está aqui Deixa eu ver se eu consigo ampliar Está aqui Mais frete E seguro de frete Eu tive que ampliar Olha quantas vezes Eu tive que ampliar Esta bosta Para vocês verem Tive que ampliar Deixa eu ver se eu acho Aqui Deixa eu ver se eu acho 400% Eu tive que ampliar 400% Para vocês Para vocês lerem isso 400% O site Mais frete Seguro de frete Tive que ampliar 400% Para vocês verem Eu vou botar em 100% 100% Olha só 100% do site Olha o tamanhinho Que ficou isso aqui É isso aqui Está vendo É isso aqui 100% do site Então acabou que ele acha Que ele vai lá E compra por 9.990 Dá desconto Não é Não são 10 mil reais Então saibam disso Vai ter Esse valor aqui Do frete E seguro de frete Está bom Mas ainda assim Vale a pena Principalmente Para pessoas Que não tem crédito Pessoas que estão Com alguma dificuldade Enfim Dificuldades Diversas Que o brasileiro tem Então eu Bato palma Para Motul Parabéns Motul Mudem isso Porque isso é pilantragem Isso não é certo Isso não é certo Vocês colocarem Com essa falta de clareza Sempre Tem que colocar aqui 9.990 Bota aqui embaixo Motul Aqui embaixo Logo aqui embaixo Pega o asterisco Bota aqui embaixo E grande Não precisa botar gigantesco Mas bota aqui Para ter clareza Está certo Embaixo do valor Coloca aqui Essa mesma informação Mais frete Seguro de frete A Shinaray fez isso Não custa nada Para vocês Mas parabéns A Motul Eu já estava Recomendando antes O aluguel Dessas motocicletas Para quem Quer começar No aplicativo Quem está com dúvida Poxa tio Chico Eu quero começar No aplicativo Mas eu Não sei se eu compro A moto E aí Eu dizia sempre Alugue Passe 90 dias Alugando a moto E aí se você entender Que faz sentido Você continuar Trabalhando Nas entregas Aí depois você compra Então com isso aqui Vai ser muito interessante Para as pessoas Que querem comprar Uma moto Para trabalhar É uma moto Básica É uma moto Simples Não é uma moto Segura Porque ela tem Freio a tambor Na dianteira Na traseira É uma moto Mas ela vai Trazer o pão Para muitos Trabalhadores Para os brasileiros Pessoas que não tem Condição financeira Que tem pouco dinheiro Agora lembra esse gente É uma moto básica Bastante básica Mas uma coisa Que Toninho Ele me falou E ele me deu assim Tipo Rapaz Eu estou impressionado É com a capacidade De Olha Vamos ver aqui A capacidade do tanque É de 10 litros Mas a capacidade de carga A capacidade de carga Dessa moto É que surpreendeu Segundo O meu amigo Toninho Ela tem 260 kg De capacidade Mas eu preciso Confirmar isso Com mais clareza Eu preciso Confirmar isso Com mais clareza Para poder Aqui Peso máximo Está aqui Toninho me falou isso Ele me mandou esse link Então obrigado de novo Tá meu irmão Toninho Obrigado meu amigo Está aqui Deixa eu mostrar para vocês Está aqui no site Parabéns a Yamotu Pela clareza Que pelo menos Nessa parte Da ficha técnica Só o pênalti Que eu não acho legal Não acho correto Não acho honesto Tá Vocês colocarem isso aqui Mais frete Seguro de frete Deixa grandão aqui O valor Isso não é certo Tá motu Troca isso Troca isso Vocês estão mandando Bem pra caramba Mas falta clareza Tá Mas no resto Parabéns Parabéns pela atitude Em vender as motos Dessa forma Ponto negativo O que é que é Você vai pagar duas motos Você vai pagar duas motos Mas pra algumas pessoas Faz sentido Tá É o preço do risco Tio Chico O que é que é os juros Juros é o risco O que é que é o risco É o risco Da motu não receber Tomar calote Do cara levar a moto Do cara danificar a moto E não pagar Então quanto maior o risco Da motu Maior a taxa de juros Os juros Nada mais é do que o risco Galera É o risco Da empresa tomar calote Então vocês vendo Uma oportunidade dessa Retire a moto na hora Com documento e placa Pensem comigo Não é de graça Tá Isso não é de graça Não Você vai pagar Alguma coisa Vai estar embutido aqui Nesses valores Beleza Não tem almoço grátis Não caiam Na conversa fiada De qualquer um Que fizer conteúdo Dizendo Ah isso aí Não é verdade Não existe almoço grátis Então qual é o preço É a taxa de juros Lá na casa do chapéu Você vai pagar duas motos Pra algumas pessoas Faz sentido E eu digo Faz sentido pra você Você vai pagar duas motos Mas você tá Tem restrição no nome Tá com alguma situação financeira Só tem uns dois mil reais Pra dar de entrada Se joga meu irmão Você vai trazer o pão De todo dia pra sua casa Tá Então Esse é o contraponto A motu Ela vai enfiar a faca em você Que é os juros Mas é o risco dela Tomar calote também Tá Então Eu parabenizo A motu Pela atitude Mas de verdade Parabéns a motu Faço questão de fazer esse vídeo Dando os parabéns A motu Pela atitude Tá Que O contraponto é os juros Tá gente Os juros é isso aí É o risco Mas Tá facilitando a moto Pro trabalhador Que precisa De uma moto Pra trabalhar E o caboclo não tem dinheiro Às vezes o cara Só tem dois mil reais Às vezes o cara Ele teve uma rescisão Saiu do trabalho Foi demitido E recebeu Sei lá Dez mil reais Aí o cara Putz velho Eu tenho dez mil reais Eu vou ter que dar os dez mil Pra dar entrada numa moto É isso gente Às vezes o cara tem que dar os dez mil Às vezes o cara tem que dar metade E ele pensa Putz e como é que eu vou passar tantos meses Com cinco mil reais Ou às vezes sem nada Porque eu vou ter que comprar a moto Pra poder trabalhar Então o cara Ele vai tirar desses dez mil Dois Então ele fica ainda com oito Pra poder sustentar a família dele Por alguns meses Até isso girar Eu digo isso Porque eu já passei Por essas situações Gente Lá no passado Então sim Eu já passei Eu tenho lugar de fala Eu sei como é que As pessoas que estão Numa situação dessa Estão hoje Porque eu já passei Então Eu entendo Que pra algumas pessoas Isso aqui Esse juros alto Faz sentido Mas muita atenção Se você não tem capacidade Pra pagar isso E se você não tá disposto A trabalhar Pra fazer valer Isso aqui Não faça Pra você não entrar Numa dívida absurda E aí você vai tá Com o nome restrito Você não vai poder mais Alugar a moto E você vai tá com o nome Bem sujo E é ruim Então Voltando pra cá Capacidade de carga Me surpreendeu E surpreendeu o Toninho também A gente conversando Caramba velho A Interceptor Que é uma moto Que é bem pesada Bem robusta Tem 47 cavalos Ela tem uma carga De 200 quilos Eu e o Toninho Temos o Interceptor A gente tava fazendo Essa comparação E a carga máxima Dessa jeguinha aqui Por que jeguinha? Porque eu sou nordestino E aqui no Nordeste A gente toma O jeguinho O jumentinho Como um animal Forte Robusto Que fez Nos tornou Inclusive uma nação Desbravou a nação O Brasil Tá gente O Brasil foi desbravado Através dos jeguinhos Dos jumentinhos Que eram os caminhões Lá no passado De 500 400 anos atrás 300 anos atrás Eram os caminhões Eram os jumentinhos As jeguinhas Então aqui no Nordeste Foram substituídas Pelas motos E o Brasil também Então quando a gente vê Um veículo desse Robusto Aguentando aí 260 quilos É de se bater palma Porque Vai atender A todo tipo De trabalhador Agora lembrem-se Que tem uma limitação De potência É uma moto Que é para uso urbano Tá Com todas as suas limitações Não é uma moto Para dar Semi Pau A Quadragésima Potência Na Hayabusa Acho que muito mais Muito mais do que Quadragésima potência Bota lá Potência nisso É É Elevada Várias potências Dando Semi 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 Pau Na Hayabusa E o peso dela É Com kit de ferramentas E 90% de combustível É de 110 quilos Ou seja Levíssima Levíssima Tá Enfim Uma moto simples Básica Tá É Para quem vai comprar É uma moto muito Simples de manutenção Muito fácil de manter E uma moto aí Que você vai manter Até de forma barata Tá Moto para o trabalhador Repito Não é uma moto segura Né É uma moto que eu vejo Confortável Para o trabalhador Sim Muito mais confortável Do que uma Pop Por exemplo Eu sei que a Pop É uma moto muito boa Robusta Mas não é confortável A diferença Dessa aqui Que agora é chamada De Motu Sport 110i Eu falei TVS Tá Mas agora é chamada De Motu Sport 110i Tá Peço até desculpas A Motu Que eu chamei de TVS É porque a fabricante Dessa moto É a TVS Mas agora é chamada De Motu Sport 110i Preciso me corrigir Porque é isso aí É o nome dela agora E é isso Tem o DRL Tá Boa legal Farol de luz diurna DRL A Pop Não tem isso não Mas enfim Sistema CBS Que é o sistema Do arrasta pra cima É o freio Do terror Horrível Horrível Não tem essa De freio bom não Não é bom É horrível É o freio Do arrasta pra cima É o freio do terror E injeção eletrônica Ou seja Uma moto já preparada Já pronta Com injeção eletrônica Galera Algumas pessoas Ah tio Chico E aí Tá pronta Põe o M5 Promote Já gente Já tá pronta Aí algumas pessoas Vão dizer Pô tio Chico Essa moto Ela não é legal Porque ela não é flex Pô amiguinho Na boa Muda esse disco aí Muda esse disco Ah mas vai aumentar 35% aí A mistura com o etanol Gente quando isso acontecer Vamos deixar isso acontecer Pra gente se preocupar No que que vai acontecer Já fiz um monte de entrevista Com vários especialistas Pessoas do meio E todos foram categóricos Vamos aguardar Pra entender O que que vai acontecer Não adianta sofrer Por antecipação Pode ser que a maioria Dos veículos Já esteja preparado Pra essa adição Então não adianta Sofrer por antecipação Tá bom Não adianta Você que sofre por antecipação Busque terapia Busque ajuda Tá Então tem injeção eletrônica Mota gasolina Vai atender E é isso Preço É um preço Que é caro Se você Pagar nesta modalidade Tá Se você tiver 10 mil 11 mil 12 mil Que eu acho que vai Vai ficar esse preço 10 11 12 mil Talvez 13 Vai depender aí Dessas taxas Frete Seguro de frete Não é esse preço Tá galera Reforço Não é esse preço É preço de cinderela Porque aqui embaixo Tem um asterisquinho Mais frete Seguro de frete Tá bom É isso Feito Parabéns Motu Rapaz Pense comigo Eles começaram Essa campanha Agora Junho De 2024 Vocês já imaginaram Quantas motos A Motu Vai vender Em um semestre Vai vender Muita moto Gente E aí Shinerae do Brasil Vocês vão ter que trabalhar Porque a Motu Porque a Motu Ela vai estar No risca-faca Junto com a Shinerae E Hauju também Vai ter que trabalhar mais Pra poder Não ficar atrás De alguma outra Tá certo? Porque a Motu Agora está brigando Pela terceira posição Eu adoro Eu adoro Esse risca-faca Das montadoras Deixa aí Seu comentário Quero saber O que você pensa Sobre o preço Tá? Se vale a pena Você aí Deixa o seu comentário Faz sentido Pra você Pagar o dobro Faz sentido Pra você Que perdeu o emprego Tem um dinheiro na mão Da 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 Enfim Do valor que você recebe Quando você é demitido Né? Vale a pena Você fazer Um Um plano desse Que você vai pagar Duas vezes o valor da moto Deixe seu comentário Deixe sua história Tá? Faz sentido Pra você aí Que não faz sentido Deixa também um comentário Quero entender o seu ponto Pra você aí Que quer Trabalhar O que já está trabalhando Que já está trabalhando Com uma 110i dessa Você que já tem Experiência na Motu O que é que você tem a dizer Para as pessoas Que querem comprar Essa moto Deixa o comentário Essa Motu Esporte 110i É muito importante Você que já trabalha Com essa moto Deixar o seu ponto A sua opinião Pra que as pessoas Que vão comprar Essa moto Elas entendam Qual a sua opinião Eu quero ver Todas as opiniões Pessoas que concordam Pessoas que não gostaram Da moto Quero saber Quero saber a opinião De quem já trabalha Saber o conforto Deixa aí nos comentários Tá bom? Vejo pra vocês Se inscreve Deixa o joinha E se você puder Gostar do meu conteúdo E quiser me ajudar Seja membro do canal Toca nesse botão aqui Seja membro E você vai me ajudar aí Com uma barra de chocolate Por mês Agora fica com Fufu Metal Fufu Metal Fufu Metal É que é Fufu Metal 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 Fufu Metal